Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, mano, que volta e meia. Como eu tenho uma parceria com a RPM, né, e com a Motorola, eles me mandam um celular pra saco man, né, mano, pra fazer um unboxing pra vocês. Enfim, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa essa notificação, que eu acho que é aqui ou aqui, eu não sei onde é que é, mas é algum lugar aqui embaixo, um sininho. Ativa o sininho, mano, vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, sem mais enrolação, a gente tá aqui com o Moto G 5G Plus, mano, chega até a dar um negócio aqui, ó, Moto G 5G Plus da Motorola, bonitinho, ó, compatível com 5G, ó. Dias de bateria, mano, ah, tá muito top, mano, tá muito top. Enfim, essa é a versão Plus, vou mostrar aqui, ó, a primeira mão. É assim que vem, olha o tamanho, mano. Moto G, ele tem uma quad câmera com um sensor de 48 megapixels, mais na Activision. A tela é 6.7 polegadas, pera aí, mano, vamos tirar aqui da caixa, ó, vamos mostrar primeiro o que que vem, né, vamos mostrar o que que vem aqui, ó, vamos lá. Vem, acabou. Vem isso aqui, os manuais. Ah, gente, ele vem com uma capinha, tá, mano, olha aqui, ó, a capinha de plástico, beleza? Os manuais aqui. E vem a caixinha assim, ó, com o carregador, o cabo e o fone. Mano, com relação ao fone, eu sempre falo que o fone é padrão, pode ser o celular de mil, pode ser qualquer um, o fone é padrão, mano. Isso eu acho uma coisa ruim. Eles não é, tipo, ó, paguei um celular mais caro, o fone vai vir melhor, mano. Tem que, hoje em dia, a gente tem que agradecer que vem fone, né, mas beleza. Mas pra vocês verem aqui, ó, deixa eu tirar aqui do pacotinho. Tem as borrachinhas extras, né, mano, pra quem quiser ver aí, ó. Geralmente vem a média, né, tem a pequena e a normal. E o fone de ouvido deles aqui, ó, que é o normal que eu já abri em todos os vídeos, mano. Todos os vídeos é o mesmo fone, então não tem, enfim, mano, não tem surpresa. Surpresa. Mas não são ruins, galera, lembrando, não são ruins. Eu acho muito frágil, mano. Eu acho muito frágil, eu comprei um fone da China, mano. E o material é o mesmo. Não, não é querer esculachar, mano. Mas o material do fone deles deixa muito a desejar. Minha opinião, né. É bom, mas deixa a desejar. Aqui o carregador, ó. Vou mostrar pra vocês bonitamente. É USB. Carregador aqui, ó. Vou dizer as amperagens. Deixa eu ver se eu colo aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tem aqui, plá, plá, plá. Sensor. Bateria de 5.000 mAh. E o carregador é de 20 watts. Tá ali, ó. 20 watts. E é 5.000 mAh. Ou seja, é muita bateria, mano. É muita bateria. Aqui tá o cabo normal, tipo C, ó, gente. E acabou, mano. É isso que vem na caixa. Não vem mais nada. Mais nada, ou melhor, não vem mais tanta coisa, ó. É isso. E acabou. Vou botar aqui já. Os manuais, eu não vou mostrar. Enfim, vamos para o que interessa, ó. Como eu falei pra vocês. Deixa eu tirar a capinha aqui, ó. Lindo, mano. Deixa eu limpar aqui, né. Tá saindo de marca de dedo já. Olha que lindo, mano. Olha a textura dele. Se liguem nessa câmera aqui, ó. Será que vai focar bem? Olha essas quatro câmeras, mano. Pra vocês terem uma noção. Olha só. Cara, é muito lindo. Eu não sei. É o azul oceano, o nome dessa cor aqui. Também tem o lilás prisma. Mas vamos ficar no azul oceano. Enfim. Sistema operacional Android, né. O 10, 128 GB de memória. De armazenamento, no caso, né. Memória RAM de 8 GB, galera. É muito rápido, mano. 8 GB. É uma QuadCon Snapdragon 765. Daí tem um Octa-Core Adreno 620. Pra quem gosta de tecnologia, é isso aí, mano. A tela, como eu falei, é 6,7 polegadas. Olha só. É muito grande. Vou tirar isso aqui, mano. Pera aí. Ui, que delícia. Olha só essa tela, mano. Dá pra ver ali, ó. Deixa eu ligar ele. Deixa eu ligar ele. Ele tem duas câmeras frontais, se eu não me engano. Ah, mano. Eu acho que ele não tem bateria. Tá ligando, ó. Pra vocês verem. 5.000 mAh de bateria, como eu falei pra vocês. Ele tem acelerômetro, proximidade, giroscópio, luz ambiente, impressão digital. O tipo-C, entrada de fone, é 3,5 milímetros. Câmeras traseiras. Vamos lá. Principal, 48 megapixels. A câmera ultrawide de 8 megapixels. E a câmera macro de 5 megapixels. A frontal tem 16 megapixels. Vamos ver aqui, ó. Ligou. Que lindo, mano. Essa câmera frontal aqui, ó. Que vocês estão vendo. Tem 16 megapixels. E abertura também, né. Ultrawide de 8 megapixels. São duas aqui, ó. Então, é muito top, mano. Eu vou mostrar, mano. Uma coisa que eu gosto de mostrar. São as câmeras, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Essa é a frontal. Não vai pegar muito bem a qualidade, né. Ó, já virando aqui, ó. Mano, é muito boa, gente. Te liga só, velho. Como é que eu tô. Tô top, mano. Olha isso. E é muito nítido, gente. Vocês não têm noção. Quão nítido é. Ainda posso dar zoom. Olha só o zoom. O meu olho, ó. Pera aí. Vou pegar meu olho. Olha só meu olho. E é muito nítido, galera. Não é borrado nem nada. Eu, sinceramente, eu curti a foto. Ou o ultrawide. Como é que é, galera? O ultrawide. Mano, eu tô sentado aqui com uma pancha. Mas tá pegando tudo, ó. Não sei se tá pegando muito por causa da luz. Mas vocês podem ver todo o quarto aqui. E continua super nítido. Tem o Night Vision. Enfim, mano. Vocês brincam à vontade com esse modo de câmera. Importante. 8 GB deixa ele muito mais rápido pras tarefas. Então, é clicar e abrir. A tela também, mano. A tela é sensacional, gente. As cores. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Opa, do outro lado, Rafael. Olha que delícia, mano. É muito vívida as cores. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Câmera. A tela. Cinema Vision 6.7. É Full HD, mano. A tela é Full HD, mas é linda. Vou mostrar aqui, ó. As bordinhas. Ó. As bordinhas. A câmera. Agora tá com as marcas dos meus dedos. Me perdoem. A situação de ver, né, mano. As entradas ali, ó. Tipo, o C e a entrada do fone de ouvido. E a saída do áudio aqui, ó. Mano. Enfim. Já falei tudo que tem nele. Ele faz muita coisa. O Night Vision é sensacional, gente. Fica muito nítido. Essa foi uma foto que o Mozão tirou de noite, ó. Olha a Duda tirou de noite. Cara, ficou de... Não tinha luz nenhuma, galera. Pra vocês terem uma noção, só tava a tela assim, mais ou menos, ligada. E era... E olha como é que ficou a foto, mano. É óbvio que o Mozão tá sem maquiagem, mas era linda ainda. Mas igual, só pra vocês entenderem. Ela tirou várias fotos, meu Deus. Enfim, gente. Sensacional. Não tem o que falar desse telefone, mano. Tem os motos... Mesmas coisas, né. Ligar a câmera com os motogestos, né. Que eu curto a full. Desde o Moto G lá. O 1 que eu tive. Tinha isso, se eu não me engano. O Moto G3. Então, é top demais. O que eu posso dizer? Eu vou fazer um... Ah, ele aqui é que legal. A câmera. E aqui a luz, né. Enfim. Eu posso dar o meu feedback que eu usei aqui. O pouco que eu usei, né, gente. Ele é muito rápido. Não posso reclamar. Eu bei 300 coisas aqui. Ele é rápido. Segunda coisa. A câmera é muito boa. Então, se tu quer gravar vídeo. Fazer vlog. Tirar foto, mano. É muito bom. Tanto a câmera frontal. Quanto a câmera traseira. Então, vale muito a pena o investimento. 8 GB de RAM. Tá mais que bom. Como eu falei. Isso torna o telefone rápido. Do 128 GB de armazenamento. A tela Full HD de 6,7. Ou seja. É bom, mano. É bom. Olha o meu. O meu não é isso. O meu é pequenininho, mano. Olha o meu ali, ó. Vocês estão vendo a tela aqui, ó. O meu não é tão grande, não. O meu é um S10, ó. Pra comparação. Enfim. Esse aqui, ó. Até no site aqui. Tá saindo em torno de 2,800 a vista. O Moto G 5G Plus. Esse é um modelo Plus. Eu acho que vale muito a pena. Porque, mano. Tu vai levar pra casa 8 GB de RAM. Isso daqui. Se tu quer jogar um Free Fire. Quer jogar um qualquer outra coisa. E o melhor de tudo. A tela é maior. Então, tipo. Não vai te atrapalhar. O que eu quero dizer. É a jogatina. Pensa. Olha a minha pegada. Olha a minha pegada. Como eu pegarei no telefone. Óbvio que não desse jeito. Mas, tipo. Sobra um espaço, mano. Até que vocês me entenderam, ó. Mostrar do jeito que eu estou falando, ó. Ó, entendeu? Vai sobrar um espaço na tela. O meu. O meu já não é tanto. Olha só. Eu só pego aqui. Já dá quase no meio da tela. É uma coisa mais pra gamer, né. Mas, enfim. Se você é gamer, comenta aqui se você entendeu. Mas, eu recomendaria. Pelo pouco que eu usei. Eu vou trazer review ainda, né. Eu vou usar mais a partir de hoje. Mais um pouco. Vou instalar uns bagulho. Mas, eu curti demais. Demais. Tem que contar que ele vem com a capinha, né. Capinha de silicone. Simples. Mas, ajuda a proteger. Já vou botar aqui. Enfim. Mais uma vez, agradecer a RPMA por ter me enviado, né. O Giovanni me enviou lá. Que cuida do... Enfim. Cuida dos parceiros lá do marketing. E a Motorola por essa parceria. Lembrando que eu tenho que testar os telefones e devolver. Não fico com eles, tá, gente. Então, dá pra consultar. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing, né. Barra. Eu sei que tem canais que falam muito melhor que eu. Eu falo de um jeito que é pra quem vai pegar no dia a dia e usar, tá, gente. Não falo, tipo, nossa, comparando e não sei o que. Eu falo, tipo, mano. Se eu fosse usar, eu ia usar isso. E é foda isso. Isso não é foda. Igual eu falo do fone é ruim, mano. Todos os fones são iguais. Eu não gosto disso. É ruim. O material é ruim. É isso. Mas o telefone é bom. O telefone é muito bom. Eu recomendo. Enfim, gente. Esse foi o unboxing. Deixa o like. Se inscreve no canal. Então era isso. Valeu. Falou. E fui.